Oi gente querida, tudo bem com vocês? Já tomamos café da manhã, agora estou aqui dando uma voltinha com o Peter, né Peter? E o vídeo de hoje é para compartilhar com vocês 5 opções de café da manhã para deixar vocês bem inspiradas a montarem o cardápio da semana e ele é em parceria com 3 amigas super queridas, que é a mãe de Ribas, que é mãe de 2 a Thalita Capedelli, que é mãe de 4 e a Pam Puertas, que é mãe de 2 também eu vou deixar no box de informações tanto o link do canal das meninas como do vídeo delas então depois de vocês conferirem as minhas 5 opções de café da manhã vão lá no canal das meninas também conferirem o que elas preparam para as crianças qual é o cardápio delas da semana de café da manhã lembrando que os gêmeos dormem às 19 horas e acordam às 5 horas da manhã então eu sempre deixo, quem me acompanha no canal sabe disso eu sempre deixo uma mesinha para eles com lanchinhos porque eles acordam às 5 horas da manhã com fome e quando eu acordo eles tomam leite, tanto o Pietro como o Pierre e o Peter também logo depois eles tomam o café da manhã, que são as opções que eu vou mostrar para vocês e às 10 horas eles comem frutinhas uma coisa que eu gosto bastante de fazer e que super agiliza esse horário é sempre deixar a mesa do café da manhã posta no dia anterior no dia seguinte eu só preparo alguma coisa para deixar o café da manhã ainda mais gostoso e são essas opções que eu preparo que vocês vão conferir agora e a primeira opção de café da manhã é esse cuscuz super delicioso eu já ensinei aqui no canal, vou deixar no card aqui em cima, é super fácil de fazer e para acompanhar, hoje eu não fiz ovos nem fritei uma carne eu só vou passar essa manteiguinha e os meninos amam desse jeito é muito gostoso, testem em casa que eu tenho certeza que vocês vão aprovar nessa segunda opção de café da manhã tem esse bolo delicioso de chocolate com recheio de brigadeiro eu já ensinei aqui no canal, eu vou deixar no link aqui em cima para vocês conferirem e essa crepioca, que para mim não é uma crepioca, é um pão de queijo de frigideira ainda não ensinei essa receita aqui no canal se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários que vai ser um prazer compartilhar com vocês a terceira opção de café da manhã eu fiz ovos mexidos e aproveitei o pão francês que sobrou ontem e fiz essas torradas deliciosas com manteiga e orégano super simples de fazer e além disso tinha outras coisas na mesa e na quarta opção de café da manhã eu fiz esse cuscuz delicioso com ovos e carne de sol desfiada eu aproveitei essa carne de sol de ontem e fiz esse mexido de cuscuz eu ainda não ensinei essa receita aqui no canal, somente como hidratar o flocão se vocês quiserem aprender como fazer esse cuscuz mexido deixem aqui nos comentários que vai ser também um prazer compartilhar com vocês e a quinta e última opção de café da manhã é essas torradas que eu fiz na sanduicheira super simples de fazer, gente, eu passei manteiga, coloquei na sanduicheira esperei, né, ficar bem crocante e esse bolo mesclado que eu nunca ensinei no canal, mas é muito fácil de fazer então essas foram as opções de café da manhã dessa semana lembrando que eu já postei vídeo aqui no canal mostrando como eu monto o cadáver da semana como eu faço comida e congelo pra 15 dias também já postei 5 opções de carnes pra semana e hoje, né, as opções de café da manhã então eu espero de coração que vocês tenham gostado não se esqueçam de ir lá no canal das meninas também conferir quais são as opções de café da manhã que elas prepararam, né, pra família, pras crianças vou deixar no box de informações e também no card aqui em cima cliquem em gostei, compartilhem esse vídeo um grande beijo e até o próximo vídeo, tchau! tchau!